Os motoristas que aproveitam a falta de fiscalização para cometer infrações de trânsito estão com os dias contados numa rodovia de São Paulo. A presença do policial geralmente intimida quem está pensando em cometer uma infração de trânsito na estrada. E o que você faz quando ninguém está vendo? Você no trânsito? Ou quando você acha que não tem nenhum policial ou agente de trânsito por perto? Mas você tem ideia de quantas câmeras estão te monitorando? São 83 câmeras de monitoramento espalhadas pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte de São Paulo. Utilizamos alguns pontos da serra que sabemos que tem umas curvas perigosas que os motoristas tendem a fazer ultrapassagem no local. As imagens são acompanhadas por um policial rodoviário estadual que fica neste centro de controle da concessionária, que administra a rodovia. 500 mil veículos passaram por ela nas festas de fim de ano e o movimento continua. E na sede para chegar ao destino, tem gente que abusa. Essa passageira, antes mesmo de chegar, já quis fazer uma foto. O que ficou registrado? Parada em local proibido, sem ser emergência, R$ 88,00 de multa para o motorista e três pontos na carteira. Jogar objeto pela janela também dá multa, viu? Mais R$ 130,00 e quatro pontos. Mas tem infração para todos os bolsos. Quem dirigia esse carro trafegou pelo acostamento, não manteve distância do carro da frente, passou por cima de faixas de segurança, ultrapassou em local proibido. Isso tudo em apenas 17 minutos. Uma conta que passou de R$ 4.800,00 em multas. E 33 pontos. 13 acima do limite para suspender a carteira de motorista. Em pouco mais de um mês de operação, as autuações feitas pela polícia já passaram de R$ 500,00. A maioria por ultrapassagem em local proibido. E aqui não ficam dúvidas. Como no VAR do futebol, dá para voltar o lance e conferir uma dupla falta. Grave no caso da moto, que fez a conversão em local proibido. E gravíssima do carro, por circular sobre a faixa de canteiro central. Sete pontos na carteira e multa de R$ 880,00. Conforme o local que ele vê a imprudência, ele foca a câmera naquele local, flagra o veículo, aproxima, dá o zoom. A gente consegue focar a placa e eliminar aquele risco ali. É bom. No meu ver, é bom. Diminui muito o acidente, né? Eu acho que é bem seguro isso. Deixa a gente bastante confortável com isso.